E aí, galera, show, beleza? Leandro na área, já se inscreve e deixa aquele likezinho pra nós, meus filhos do céu E hoje, galera, é parte daquele pique, rapaziada Olha o céu como tá lindo, hein? Cê tá doido, o Chapolin tá desse pique, família? Mais um dia aí Mais uma empreitada Né? Vamos ver o que é que vai virar hoje aí, rapaziada O que vai virar hoje aqui é final do mês, né? Movimento da paia, daquele pique E é o seguinte, mano, vamos lá no Japoranga lá Colocar um golezinho de mijolina E daí a gente vai trocando uma ideia aí Sobre o tema do vídeo de hoje Que é o futuro é o táxi Ao motorista de aplicativo Demorou? Então vamos que vamos Vamos trocando uma ideia aí, eu já volto com vocês É, meus filhos Então é isso, rapaziada O futuro dos motoristas Por aplicativo É o táxi O que vocês acham já Do que eu tô falando aqui, mano? Por que, rapaziada? Eu tô falando que o futuro é o táxi Porque se realmente, rapaziada Eles baterem o martelo aí, ó Sobre essa regulamentação aí Não vai ter mais o que fazer, mano Tá ligado? E aí vai virar Igual era antes, mano Eu até fiz o condo táxi Na época do táxi Bombava pra caramba, né? Antes de chegar em São Paulo a Uber Acho que eu paguei Foi R$1.800, rapaziada Pra tirar o condo táxi Duas semanas de curso Acho que foi alguma coisa assim do tipo Lá na Vila Matilde, mano Me lembro como se fosse hoje, rapaziada Ih, rapaziada Falar uma parada pra vocês Se voltar mesmo O táxi Com força aí, né? Porque não vai valer a pena Trabalhar nos aplicativos, né, mano? O taxista Era bem renumerado naquele tempo Tá ligado? Eu me lembro que uma vez, rapaziada Eu tava lá na Avenida São Miguel E aí eu tava num rolê com os camaradas Acho que eu tava com R$40, mano Bem ali, próximo da Avenida Imperadora ali E daí eu dei com a mão, né, mano? Era duas e pouca da manhã Não tava afim de esperar o busão Naquele tempo não tinha o Uber ainda E eu acho que eu tava com R$40,00 no bolso, rapaziada Daí o que aconteceu? Eu dei com a mão com o táxi Ele parou e tal Perguntei quanto que é pra você me levar Em tal lugar assim, assim, assado Ele falou assim Meu jovem, aqui é o seguinte, mano Tá vendo o taxímetro ali? A gente vai rodando até o dinheiro que você tem aí Dá, a gente para, tá ligado? Falei, caraca, mas será que dá, mano? R$40,00 até lá na minha casa? Aí ele falou assim, mano Você entra dentro do carro, certo? E a gente vai andando Quando der os R$40,00 eu paro E você desce e você vai de pé pra sua casa Você acredita, rapaziada? Que o cara falou assim pra mim Daí beleza, família Vamos ver daqui pra amenizar o barulho, né? Daí, rapaziada Vocês acreditam num trem desse, mano? Aí beleza, mano Entrei dentro do táxi Aí vim Descendo a Avenida São Miguel Vim descendo, descendo Quem conhece aqui onde eu moro aqui O Parque Paulo de Estana ali, tá ligado? Tem um posto BR ali Ipiranga, na verdade O posto Ipiranga ali Bem de esquina ali com a nitroquímica Tá ligado? Aí quando chegou ali, rapaziada O cara falou assim Ó, meu jovem Deu aqui, ó R$40,00 Deu aqui, mano Eu falei, ô jovem Não tem como você Me deixar lá embaixo, não É bem ali próximo, ali e tal Perto da última rotatória Onde eu moro O cara falou, não, mano Infelizmente não Pode descer do meu carro Aí eu dei os R$40,00 pra ele, mano Tive que ir de pé, rapaziada Até lá no final Da Avenida Oliveira Feira Que eu morava aqui, né? Antes aqui Próximo da rotatória Aqui das duas pistas Perto do Viaduto da China Meu, vocês acreditam que o taxista Fez isso, rapaziada? Então Voltando ao assunto, né? O futuro aí Dos motoristas de aplicativo Vai ser isso, rapaziada Quem curte trabalhar com isso aqui Vai ter que tirar o fone do táxi Vai tentar entrar, né? Alugar um táxi, né, rapaziada? Porque é difícil Eu me lembro que na época Eu fui alugar um táxi E você tem que entrar Na fila de espera Enfim, rapaziada É mó treta E outras Eles não alugam pra qualquer um Agora eu não sei como é que tá, né, rapaziada? A flota de táxi Deve ter quebrado tudo, né? Por conta dos Uber aí, né? Quando veio pro Brasil Quando chegou aí o Uber no Brasil Deve ter quebrado um monte De locadora de táxi, mano Agora eu nem sei como é que tá Mas se voltar mesmo Como era antes, mano O taxista agora vai lavar a égua, né, rapaziada? Agora eles devem tá rindo à toa Tá ligado? Falar, mano A gente vai voltar a ganhar dinheiro de novo com o táxi Porque antes Uma alvará de um táxi Ih, rapaziada Deve ser doido Mó grana, né, meu? Mó grana uma alvará de um táxi, rapaziada E outra coisa, mano Os benefícios que o taxista tem Tem 30%, né? De desconto na compra do novo veículo, certo? Tem PVA isento Pode rodar no rodizo Tem a faixa de busão que ele pode andar Entendeu? E outra coisa, família É uma profissão reconhecida, né, mano? Pelo estado de São Paulo O taxista é profissão pra eles Ao contrário do motorista de aplicativo Eles falam que é a classe Dos motoristas de aplicativo Tá ligado? Nem profissão é isso aqui, mano Então, rapaziada Só pra dar início ao vídeo aí Falando um pouco aí do futuro aí, né? Como é que vai ser Eu tô prevendo que vai ser assim Tudo indica que vai ser isso, rapaziada Não sei Comenta a opinião de vocês aí O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí, mano E vamos pra cima, então Tô indo aqui pro China Chegando lá Eu volto com vocês Pra gente dar início A mais um dia aqui Certo? Em minha rotina Como motorista Uber Aqui na cidade de São Paulo E vamos ver o que a gente consegue fazer No dia de hoje Quarta-feira, beleza? Bom, rapaziada Bom, rapaziada Então é isso Acabei de abastecer aqui o Chapolin Coloquei só mais um gole Tava um quarto Aí coloquei mais uns Doze Foi treze litros aí Porque eu não sei como é que vai estar hoje É final do mês, né? É final do mês, né, família? Então vamos ficar online aqui, né? Mas antes vamos meter aquele velho destino Pro Intaizão Certo? Vamos ver se entra Vixi, você tá doido Difícil entrar um destino nessa Uber, né? Um laninho na pop-pop, meus filhos Você tá doido Aê, foi, sua filha da égua Rapaziada, então vamos esperar tocar a boa aqui Eu volto com vocês já já, tá? 5h45 da tarde, meus filhos Vamos que vamos É, meus filhos do céu Tô batendo uma latinha aqui Porque já são 18h33, mano 40 minutos parado lá no posto Só tocando corrida porcaria Já rejeitei umas 10 corridas Agora o aplicativo não toca mais, família Aí, ó O aplicativo já me deu banimento branco aí, mano Aí vou subir aqui devagarzinho até ali Vou até a penha mais ou menos, rapaziada Se não tocar nada, rapaziada Eu vou jogar a toalha de novo hoje, pai Você tá maluco, família Que situação, hein, velho Que situação, papai Vamos que vamos Vamos ver aí Vou pedir a Deus que Toca alguma coisinha subindo aí Pra gente subir lá pro centro Mas de início aí, rapaziada Tá dessa pica aí, ó Essa pica do Goiás Você tá doido Aê, família Subi aqui até na Avenida São Miguel E olha isso aí, rapaziada Online, te li até o destino, rapaziada Ó, 7 horas e 5 minutos da noite Zerado Certo? Olha isso aqui, rapaziada Na Pop Zero Zerado 7 horas e 5 minutos, mano Aí já tem umas corridinhas aí E aí, olha aí, ó O que que toca aí, rapaziada Olha o que que toca Tem condições de fazer esse tipo de corrida, rapaziada Eu vou embora pra casa, rapaziada Sinto muito 7 horas da noite Não dá, rapaziada 2 horas já na rua Certo? Pra não pegar nenhuma corrida, rapaziada Complica, mano Tava dando só voltando Tocou uma lá pra Ferrari de Vasconcela Outra pro centro de Guarulhos E essas michurucas aí de 6 reais Não dá, né, rapaziada Não dá, infelizmente, mano Mais um dia aí que eu Tô jogando a toalha, mano Não sei o que que eu vou fazer aí, não, rapaziada Comenta aí, mano Tá acontecendo com você a mesma coisa, velho Comenta aí nos comentários, velho Tá ligado? Amanhã, quinta-feira, rapaziada Vou, sei lá Vou sair cedo de casa Vou tentar outra estratégia Sei lá, rapaziada O que que eu vou fazer aí pra mudar a situação Porque não posso também ficar assim, né Porque, rapaziada Vou falar pra vocês Antes eu saia nesse mesmo horário aqui Já que é corrida boa, mano Tatuapé Penha, tá ligado? Quarenta pila ali pra penha Cinquenta real pro tatuapé E aí eu já fazia minha metinha suave, tá ligado? Oito horinhas de trampo Mas agora, rapaziada A situação, duas horas já parado Essas duas horas aqui Já era pra mim estar lá no centro, lá, mano Tá ligado? Eu não vou bater lá, tá, rapaziada? Daqui lá pra cima, lá, né, mano? Eu não vou bater lata, rapaziada Tá tudo caro, rapaziada O combustível tá caro Tudo caro e ainda bater lata, mano Aí não dá, né, família? Infelizmente aí não dá, né? Então, mano Vou jogar a toalha Vou embora pra casa Vou lavar o carro Que tá tudo empoeirado E amanhã Começar cedo Sei lá, rapaziada O que que eu vou fazer Vou tentar dormir essa noite aí Que eu tenho a insônia do caramba E é isso, família Deixa eu virar a câmera aqui Pra finalizar o vídeo com vocês Porque eu tô metendo marcha Vou embora pra casa Família, então é isso, mano Tô jogando a toalha aqui Certo? Sem condições Duas horas na rua aí Aí, ó Tocou, ó Tocou aqui, ó Vila Curuçá Seis reais Dezoito minutos, mano Aí, ó Rua Ângela Não sei o que lá Não vou pegar também, rapaziada Vou na lata pra casa Mas não vou pegar, mano Só de raiva, tá ligado? E só pra relembrar aí, rapaziada Sobre o bagulho do táxi Me esqueci de falar pra vocês também Eles têm outra vantagem Eles têm outra vantagem Que é a bandeira 2, né? Que é a bandeira noturna, né? De dia, acho que até Acho que até as 10 horas da noite É bandeira 1 E depois das 10 é bandeira 2, mano Que aí a tarifa vai o dobro, tá ligado? E o futuro é esse, rapaziada Pelo que tá tudo se indicando aí, ó O futuro é o táxi É isso aí, rapaziada Não tem ponto de correr, não, mano Demora, moço Então eu vou ficando por aqui Vou voltar pra casa na lata mesmo Vou lavar o carro E amanhã é outro dia Amanhã acho que eu vou sair cedo de casa 5 horas da manhã 6 horas da manhã Ficar o dia todo na rua Pra ver se consegue fazer 300 reais Porque as contas tá aí Vai chegar e aí Como é que vai fazer, né, rapaziada? Não dá, né? Então é isso, rapaziada O vlogzinho de hoje foi esse Espero que tenha aberto Pelo menos um pouco aí O consentimento aí Do futuro, né? Que é o táxi Pra vocês E é isso, mano Pela A andagem da carruagem aí, rapaziada Não tem pra onde correr, não, meus filhos Tá ligado? Eu tenho um condo up Se pago até renovar, mano Parque system, mano 4km, rapaziada Agora se liga Sem condições, mano De fazer uma corrida dessa, rapaziada 4.38 reais, mano Sai fora, rapaziada Tá ligado? Sem condições É isso então, meus filhos O futuro é o táxi E não tem pra onde correr, mano Demorou? Então eu vou ficando por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha pra mais pessoas E vamos que vamos Se tudo é nosso, beleza? Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu! Fui! Fui!